Se você controlasse os seus gastos da mesma forma que as bactérias controlam a expressão dos seus genes, você estaria numa situação melhor. Sabe por quê? Porque as bactérias não gastam energia para sintetizar uma proteína que está presente no ambiente onde elas estão. Então, você quer conhecer quais mecanismos moleculares de regulação gênica as bactérias desenvolveram para saber quais proteínas devem ser feitas em diferentes momentos e em diferentes condições ambientais? Olá, seja bem-vindo ao canal Eau Fica Academy. Eu sou a Isabel Pequeno Buanzo. Estou aqui para ajudar você a compreender melhor a biologia e partilhar consigo técnicas que vão facilitar a sua aprendizagem. Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre a regulação da expressão gênica em organismos prokaryotos. Este conteúdo está relacionado às disciplinas de genética e biologia molecular. Vamos para a aula? Por que as bactérias, mesmo sendo organismos simples, precisam controlar a expressão dos seus genes? É importante relembrar que, quando falamos de genes, estamos a nos referir a um trecho de DNA que possui informação para a formação de uma determinada proteína. E a síntese proteica é a expressão genética. A expressão genética compreende a transcrição e a tradução. Na transcrição, forma-se a molécula de RNA a partir de um molho de DNA. Normalmente, as bactérias regulam a expressão gênica a nível da transcrição e é onde nós nos focaremos nesta videoaula. E na tradução, a partir da informação que se encontra na molécula de RNA mensageiro, sintetiza-se uma proteína. Para a produção de uma proteína, requer altos gastos de energia. Por isso, é que os organismos procariotos desenvolveram mecanismos que lhes permitam definir quais proteínas devem ser sintetizadas em diferentes momentos e em diferentes condições. Vejamos um exemplo, a biosíntese do triptofano. O triptofano é um aminoácido que as bactérias precisam na constituição das suas proteínas. Um grupo de bactérias presentes na banana raramente vai produzir triptofano, porque a banana é rica em triptofano. O que vai acontecer é que elas vão transportar o triptofano presente na banana para o interior das suas células e assim utilizar no seu metabolismo. O contrário vai acontecer com um grupo de bactérias que estiver num copo com água. Estas, se precisarem de triptofano, vão ter que ativar os genes que expressam as enzimas para a biosíntese do triptofano, porque elas não terão triptofano no ambiente. Ou ainda podemos exemplificar que, pelo fato da bactéria ter um gene de resistência ou antibiótico, isso não quer dizer que a bactéria vai expressar em todo momento o gene de resistência ou antibiótico. O gene de resistência só será expresso quando o antibiótico estiver presente no meio. Em bactérias, genes com funções relacionadas normalmente estão localizadas uma junto à outra e são controladas por uma região designada como promotor. Esta combinação de um promotor com genes relacionados é designado como operão, mas também podemos encontrar no operão outras regiões designadas como regiões reguladoras. Há mecanismos nas bactérias que desligam a transcrição de todos os genes que codificam enzimas que não são necessárias num determinado tempo. E também existem outros mecanismos que ativam a transcrição dos genes que codificam enzimas que são necessárias num determinado momento. Para sustentar este modelo, as bactérias desenvolveram sistemas que lhes permitem interligar a expressão de produtos gênicos com sistemas sensórios que detectam os produtos que estão presentes no ambiente. E, para isso, elas possuem proteínas repressoras que reprimem a transcrição dos genes e proteínas ativadoras que ativam a transcrição dos genes. E esta regulação depende de dois tipos de interação DNA-proteína. Ou seja, a regulação depende de um tipo de proteína que vai se ligar a um local específico na molécula do DNA. A primeira interação determina onde começa a transcrição. O trecho de DNA que participa dessa primeira interação chama-se promotor e a proteína chama-se RNA-polimerase. Quando o RNA-polimerase liga-se ao promotor, então determinam o começo da transcrição. A segunda interação DNA-proteína determina se realmente a transcrição ativada pelo promotor pode acontecer. Próximos ao promotor, existem regiões específicas onde vão se ligar proteínas reguladoras de sequências específicas, denominadas como ativadores e repressores. Normalmente, em bactérias, o local onde os repressores se ligam chama-se operador. Um ativador é uma proteína que, quando ligada ao DNA, ativa a transcrição do gene. O contrário acontece com uma proteína repressora, que, quando ligada a uma região adjacente ao promotor, impede a transcrição. Por isso, dependendo do tipo de regulação gênica, a transcrição pode ser controlada de duas formas, por regulação positiva ou por regulação negativa. Na regulação positiva, a proteína ativadora deve ligar-se a um local específico na molécula de DNA, de modo a facilitar a transcrição. Ou seja, a ligação da proteína ativadora à molécula de DNA é um pré-requisito para que a transcrição aconteça. Na regulação negativa, a proteína repressora deve ser impedida de ligar-se a molécula de DNA para que a transcrição aconteça, porque a proteína repressora tem como função impedir a passagem da RNA polimerase. É necessário que ela esteja ausente na molécula de DNA. Tanto as proteínas ativadoras quanto as repressoras devem ser capazes de reconhecer as condições ambientais e saberem o momento exato de agir. Para tal, elas existem em dois estados. Um que pode se ligar à molécula de DNA e a outra que não pode se ligar à molécula de DNA. Normalmente, elas possuem dois sítios de ligação. Uma ligação que é o domínio de ligação ao DNA e o segundo sítio é o sítio holostérico, ou seja, o local onde vai se ligar uma pequena molécula que vai mudar a sua conformação, de modo a facilitar a ligação da proteína reguladora ao DNA ou a dificultar a ligação da proteína ao DNA. Como exemplo deste caso, temos o metabolismo da lactose. Um isômero do açúcar lactose chamado de halolactose. É um afetor holostérico. No controle negativo, se no meio ambiente onde a bactéria estiver, haver lactose, então a halolactose também estará presente e vai se ligar à proteína repressora que vai mudar a sua conformação, de modo que a proteína repressora não consiga se manter ligada no DNA para impedir a transcrição. Com a lactose, a bactéria precisa de enzimas para metabolizar a lactose, ou seja, enzimas que vão transportar a lactose para dentro da célula e também que vai quebrá-la em açúcar mais simples. Até aqui conseguimos compreender que os procariotos possuem mecanismos de regulação que preenchem dois critérios. Primeiro, conseguem detetar os compostos que se encontram no ambiente e ativar a transcrição de genes. O segundo, conseguem detetar os compostos que se encontram no ambiente e desativar a transcrição de genes. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Na próxima videoaula, você verá com muitos detalhes o mecanismo do operão da lactose. Por isso, se ainda não subscreveu a página, subscreva, ative o sino, deixa o seu like para que você não perca nenhum vídeo que aqui for publicado. Se gerou alguma dúvida em si durante esta videoaula, deixe aqui nos comentários que nós teremos muito prazer em respondê-lo. Até a próxima e que Deus abençoe você.